Deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe o que é homeopatia? É uma medicina individualizada que não trata a doença, mas trata o doente. Ao contrário do que se pode imaginar, os medicamentos homeopáticos são mais baratos em relação aos remédios fabricados pela indústria farmacêutica. Estamos recebendo ao vivo ela que é um dos pilares da homeopatia no Brasil e no mundo. Ex-secretária executiva da Liga Médica Internacional de Homeopatia em 76 países. Homeopatia humana, homeopatia animais e homeopatia também na agricultura. Ao vivo recebo a empreendedora e também homeopata, a dona Amariles de Toledo Serza. Bem-vinda, Sergipe. Bem-vinda à TV do Sergipanos. Obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço a presença e o convite de estar aqui falando para vocês. A gente que agradece. Agora, a senhora realiza um trabalho muito bonito e quando a gente pensa em homeopatia, muita gente acredita que a homeopatia é uma medicina para pessoas que têm dinheiro, quando na verdade não é. Explica um pouquinho para a gente o conceito da homeopatia e como é o seu trabalho, inclusive, em regiões de muita miséria, onde a senhora chega atuando fortemente com a homeopatia. Bom, a homeopatia tem várias formas realmente de atuação. Uma das maneiras de mostrar isso é como ela é forte na Índia, um país extremamente populoso e ela tem uma aplicação. E agora está chegando no Brasil os Homeopatas Sem Fronteiras, que é um outro grupo de médicos e profissionais da saúde que atuam, então, em benefício de população carente ou não. Claro, pode ser uma homeopatia realizada em todos os níveis socioeconômicos também. Como é que são feitos esses medicamentos homeopáticos e o que busca, então, tratar essa medicina, já que o foco é na pessoa, no doente e não na doença? Sim, os medicamentos são extremamente diluídos e isso os torna também muito mais possíveis, muito mais baratos, fáceis de serem obtidos e reproduzidos, vamos dizer assim. E o foco é, como você está dizendo, muito bem na pessoa, então a homeopatia pode tratar qualquer coisa, pode tratar uma pessoa até no estado terminal de doença grave, onde ela vai, vamos dizer, morrer com menos dor, mais tranquilidade, porque já é uma evolução da doença. Mas ela serve para manter a saúde, prevenir e curar de humanos, de animais e de vegetais também, tem sido relativamente, está crescendo o uso da homeopatia na agricultura no país e com excelentes benefícios, né? A gente tem imagens do trabalho dela feito aqui no Brasil, também na Índia, a nossa produção está soltando agora aí nesse momento. Essa foto que a gente está vendo aí, por exemplo, foi onde? Essa foto, ela foi... Ah, isso é... Isso aqui no Brasil. Isso aqui no Brasil. A gente fez um curso nesse sábado na faculdade Pio X e foi o dia inteiro e no final à noite foi exibido um filme, um documentário sobre a homeopatia que retrata, inclusive, vários aspectos de diversos países. Esse produto que a gente está vendo aí, os telespectadores estão acompanhando agora, um produto branquinho, o que é aquilo? Um produto branquinho. Ele já passou? É. São glóbulos homeopáticos, eu acredito que é disso que a gente tinha ali. E é a maneira como o medicamento é vinculado. Então, são bolinhas de açúcar, sacarose e assim ele tem uma aceitação muito boa também. É um medicamento, uma terapêutica pouco agressiva. E a sua passagem por Sergipe, um dos motivos, justamente, a administração de um curso numa universidade particular da capital, conta pra gente como é que vai ser esse curso, uma vez que o trabalho de vocês é com a homeopatia humana, com a homeopatia em animais e também na agricultura. É, um dia inteiro, né, de curso, então as pessoas realmente têm condições de aprender um pouquinho mais, é um pouquinho, uma informação um pouco mais profunda e com o vídeo ao final. Então, com a presença, nós temos quase mais de 150 inscritos e a presença de estudantes, de profissionais, de professores da universidade. Então, é uma oportunidade muito boa, eu estou muito feliz de estar participando disso. Olha, o tema do curso é homeopatia e o que são medicamentos homeopáticos. O curso é gratuito, aberto ao público para estudantes, profissionais, leigos, pessoas? Ele tem uma pequena taxa, tá, mas é... Simbólica. Simbólica e a apresentação do filme também é um quilo de ração. Então, é acessível a todos e aberto ao público, até mesmo pacientes que se tratam com homeopatia. A senhora também é proprietária do maior laboratório de matrizes homeopáticas da América Latina e uma rede de farmácia homeopáticas em São Paulo. Verdade. Como é que tem sido esse trabalho lá e esse mercado lá está crescendo? É um mercado que há interesse, sim, não há dúvida. A gente faz um bom trabalho em farmácias. O farmacêutico tem crescido a sua atividade em farmácias, inclusive no atendimento farmacêutico a pacientes e as matrizes são matérias-primas para que outras farmácias preparem seus medicamentos. Aqui no Brasil, o medicamento homeopático, ele não é industrializado, ele é muito mais preparado em farmácias, na quase totalidade. E como é que funciona a homeopatia em animais? Nossa, é ótimo, excelente. Porque ela pode ser usada tanto em pequenos animais, em gatos, cães, como também em animais de corte, em grandes criações. Se você trata, por exemplo, vacas leiteiras com homeopatia, você não vai ter o uso dos antibióticos e você pode lidar bem com doenças como mastite, que são muito comuns. Está sendo cada vez mais usada no interior do país. E isso é benefício para nós. Uma plantação que não recebe agrotóxicos, depois quando a gente vai comer essas plantas, verduras, legumes, ou a carne, o leite, os ovos, tudo isso chega também para nós uma qualidade melhor. Então é uma qualidade de vida melhor para o animal e também para nós, se somos consumidores de produtos animais. Como é que eles consomem esses medicamentos homeopáticos e o que tem na composição voltada para os bichinhos? É basicamente a mesma composição que para humanos. E eles são veiculados, por exemplo, em açúcar ou em soluções líquidas que podem ser acoses ou com um pouco de álcool. Os animais domésticos, eles aceitam muito bem. E para os animais de criação, aí eles são colocados geralmente na alimentação do gado. Gado, por exemplo. Ou é administrado individualmente, se for o caso. Então é tranquilo, não é problema. É uma medicina pouco agressiva. A senhora veio com a camisa da Liga Sergipana. Exatamente. Mostra aí um pouquinho, a gente vai ver se o nosso cinegrafista consegue focar. Nosso cinegrafista Fabinho, dá uma esticadinha só para a gente ver. Essa camisa simboliza o quê? É uma liga que está sendo formada aqui no estado de Sergipe para o cuidado e desenvolvimento da homeopatia na veterinária. E como é que tem sido a adesão dos empresários sergipanos? Os donos de clínicas de veterinária, como é que eles têm recebido a ideia? Interesse porque a população se interessa. A população já logo quer saber aonde tem, onde tem. Então, por exemplo, a gente tem algumas clínicas que estão interessadas nesse trabalho, assim como o próprio hospital e ambulatório da Pio X, com atendimento de homeopatia para animais. Aqui em Sergipe, onde é que as pessoas podem encontrar medicamentos homeopáticos? Existem várias farmácias. Mas para animais também? Para animais também, elas fazem. E existe a homeopatia no serviço público para a população também. Eu soube que são alguns médicos que atendem no serviço público e a capital conta com mais ou menos 25 médicos homeopatas. Quer dizer, existe uma possibilidade de tratamento. Também no atendimento no setor público. Isso é ótimo. Porque toda a população acaba tendo acesso. É possível. Ok, a gente agradece então a sua participação. Muita gente interagindo pelo WhatsApp. O Gilvan, muito obrigada pela audiência, dando o nosso bom dia aqui. Obrigada, dizendo ligadinho na programação. Um beijo, Gilvan. Obrigada mesmo pela audiência de vocês. Gente ligadinho na capital, no interior, em Itabaiana, em Carira, em Estância. Gente ligando. Obrigada pelo carinho. A gente não vai conseguir atender porque estamos ao vivo, mas mande a sua mensagem, o seu endereço, o seu nome e o sobrenome para que a gente possa interagir com você em tempo real durante o programa. Muito obrigada pela presença aqui. Sucesso, parabéns pelo trabalho. E saúde para toda a população. Sem dúvida. Quando existem recursos mais baratos, recursos que chegam tanto para a população com renda, como também para a população que não tem acesso a uma renda alta e que precisa ser atendida pelo sistema de saúde, e esse serviço e esses medicamentos chegam, isso é bom para todo mundo. Então, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Bom trabalho a vocês. Obrigada. Bom dia a todos.